Olá, bem-vindos a mais um programa Momento de Acolher de Alimentação e Saúde. E hoje, nesse dia tão especial, que é a noite de Natal, a gente tem um programa todo lindo e decorado. Olha esse cenário como tá maravilhoso. Quem fez esse cenário foi o Edu Miranda Decor. O trabalho dele é incrível e o arroba dele tá na descrição do vídeo pra vocês conseguirem e poderem acompanhar o trabalho dele. Hoje, antes da gente começar a nossa receitinha de Natal, a gente vai mostrar uma receita que enviaram pra gente. Quem enviou essa receita foi a Soninha. Ela é técnica de enfermagem aqui no hospital e ela fez a maionese de abacate. E o legal é que ela fez diferente do que a gente mostrou no programa. Ela conseguiu acrescentar outras coisas e ficou maravilhoso. Ela acrescentou repolho e vagem. Falou que foi um sucesso na casa dela, que todo mundo aprovou. Ainda fez um suco de casca de abacaxi. Ficou maravilhoso. Parabéns, Soninha. Ficou lindo. E hoje a nossa receitinha vai ser um sequilho de Natal. É uma receitinha bem fácil, bem rápida. E os ingredientes que a gente vai precisar são três ovos, uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de farinha de coco, meia xícara de farinha de linhaça. A linhaça fica mais bonito assim, a linhaça dourada, mas pode ser a marrom também. Meia xícara de açúcar demerara, uma colher de sopa de canela em pó, gegibre em pó e noz moscada a gosto, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho de água, durante a receita eu explico, às vezes não precisa, tá? Vai depender do ponto da massa, mas eu mostro. E hoje, para fazer esse programa comigo, temos o convidado super especial, o Jonatas. Bem-vindo, Jonatas. Oi, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado. Imagina, o prazer é meu. Obrigada por ter aceitado. Comece o sequilho, hein? Está prometendo. Vamos fazer. Conta um pouquinho, Jonatas, como que está a sua rotina, como que é a sua... Conta pra gente o que você faz. Bom, eu sou fisioterapeuta, né, Rê? Fiquei aqui no Hospital de Câncer, no Hospital de Amor, por sete anos, atuei aqui junto com vocês. Atualmente, eu estou em São José do Rio Preto, também atuando como fisioterapeuta, hoje na área de gestão, na linha de frente aí, frente a todo esse contexto pandêmico que estamos vivendo. Dentro de mais outros cuidados que a gente sempre fornece, né? Sim. E, só que dessa vez, na gestão da fisioterapia. Sim. Nossa, o papel dos fisioterapeutas, a gente acha até legal. Num programa de Natal, assim, essa época que a gente está de agradecer, né, esse clima depois desse ano, que a gente ainda está vivendo, né, essa pandemia. Sim, sim. Mas, num ano que a gente passou por tanta coisa diferente, tanta turbulência, acho que é um momento especial para a gente agradecer também, né? Sem dúvida. Eu acho que esse ano serviu, logicamente, com todos os percalços que a gente viveu, como um ano de reconhecimento para a área da saúde. Com certeza. Eu acho que não só a fisioterapia, mas toda a área da saúde, num contexto geral, cada qual teve seu reconhecimento frente a esse cuidado. Com certeza. Eu acho que, realmente, mesmo com todas as adversidades, a gente tem muito a agradecer mesmo. Com certeza. Aproveitando o programa de Natal, acho que vale a pena. Com certeza. Aproveitar para agradecer todos os profissionais da área da saúde e todas as pessoas que tiveram na linha de frente esse tempo todo que não puderam ficar em casa, né? Porque são serviços que a gente precisa, não só da área da saúde, né? Sim. Então, assim, nosso agradecimento a toda a equipe multidisciplinar, né? Que a gente se encaixa também, todo mundo que lutou e que está ainda lutando, né? Na linha de frente. Sim. Com essa nova onda, eu acho que a gente precisa se fortalecer cada vez mais para a gente continuar na luta, para a gente continuar vencendo conforme a gente percorre esse caminho. Com certeza. Beleza. Então, hoje, nesse programa, assim, tão especial, né? Nesse clima especial, que está todo mundo, provavelmente, reunido com a família, nem que não seja presencial, mas online também, porque talvez não dê para reunir tantas pessoas, né? Sim. Às vezes, só as pessoas que moram ali na mesma casa. Mas, enfim, o importante é esse clima que fica, né? No ar. Então, vamos aproveitar esse clima natalino e fazer uma receitinha de Natal. Então, é o sequilho de Natal. Você vai me ajudar, né, Rê? Vou. Mas, é ótimo, que eu já sei. Tento, tento. De Natal, por que o sequilho? Porque a gente vai usar alguns temperinhos que, geralmente, as pessoas usam nesses biscoitinhos de Natal, que são coisas mais típicas. Mas, também, fica a critério. Pode colocar ou não os temperinhos. É super fácil, dá para fazer com toda a família, com as crianças, porque é só misturar tudo e colocar a mão na massa. Exatamente. Eu acho que o mais bacana é integrar toda a família, as crianças, porque é super fácil fazer, né, Rê? Com certeza. Ainda mais essa época aqui, está todo mundo reunido, né? Vale a pena, vale a pena. Tem ceia, tem almoço, a família está toda junta. Então, é super facinho, vocês vão ver. Mas, pode fazer, também, ao longo do ano, com outros temperos, também. Nada impede. Exatamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar misturando. Aqui tem três ovos. Acho que você pode já colocar. E só dá uma batidinha bem de leve com o garfo. Não precisa ficar naquele ponto de... Só para misturar mesmo. A clara com a gema. E aí, a gente vai começar a misturar todos os outros ingredientes. Acho que foi. Foi. Aqui tem uma xícara de farinha de arroz. Pode colocar, Rê, por favor. Se você quiser. Não sei o que você acha mais fácil. Ou o garfo ou a colher, tanto faz. Eu acho que para incorporar o garfo, ele é um pouquinho melhor. Pode ser, então. Só estou fazendo um pouquinho de bagunça na sua bancada. Não, acontece. Quem vai para... Quem põe a mão na massa, suja mesmo. Não tem problema. Aqui tem meia xícara de farinha de coco. Eu vou colocando, então, tá? Enquanto você mistura. Beleza. Vai dar uma hora que vai parecer que não vai, mas ela vai que a gente vai pôr a mão na massa. Tipo agora. É. Só vai mexer, hein? Não tem problema. Meia xícara de farinha de linhaça dourada. Meia xícara de açúcar demerara. Os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? Se alguém perdeu no começo, está tudo lá. Depois a gente vai mostrar esse ponto de massa que parece que não vai dar certo também. Porque às vezes a pessoa está fazendo em casa, bate um desespero, né? É, tipo agora. Eu estou achando já que não vai... Bate um desespero, eu sei. Aqui já estão todos os temperinhos. A canela, a noz moscada e o gengibre em pó. Que é isso que vai dar esse aroma e o sabor no biscoitinho. Vou colocar... É o tempero, né? É, exatamente. Quando vai para o forno, fica aquela casa cheirosa. Sim. Com esses temperinhos. O cheiro de Natal. É, é cheiro de Natal, isso mesmo. E aqui tem 5 colheres de óleo de coco. Que é a hora que você acha que vai dar certo, que você vai pôr um olhinho. Mas ele ainda não vai ficar com uma consistência assim que você vai achar que vai dar certo. Eu não estou achando ainda. Eu já estou falando isso para as pessoas não desesperarem, porque dá certo. Até legal, vamos tentar mostrar como que fica. Que ó, parece que não está... Está vendo? Ela fica bem farinhenta assim. Mas é essa hora que a gente vai colocar a mão na massa para juntar os ingredientes. Vou pôr uma luva. É, eu ia falar isso. Se você quiser pôr a luva, você pode colocar. Mas fica à vontade. Porque a gente vai colocar a mão na massa, fica mais fácil da gente misturar. E é essa hora que eu falei que a gente talvez precise de um pouquinho de água. Para dar essa incorporada. Sim. Mas quando a gente... Posso? Pode. Ó, só de se sentir, está vendo? Ela já vai, quando você vai com a mão, vai diferente do garfo. E aí como é uma receita super tranquila, você vai achar umas crianças para amassar. Sim. E é o mais legal, né? Com certeza. Integrar toda a família. Isso. Ó, ela já vai começando a juntar, mas ela ainda fica um pouquinho farelinho, né? Não junta tão bem. Mas já está começando a dar uma liga, ó. Diferente do que estava. Do garfo, né? Sim. E é nessa hora que a gente põe água, mas a gente põe bem devagarzinho para não ficar muito encharcado. Daqui a pouco, assim, que ele amassar mais um pouquinho, a gente já mostra como está ficando. Já mostra essas partezinhas, como que já está juntando a massa. Já está juntando bem. Isso, é assim que tem que ficar, exatamente. Mas como ela tem bastante farinha, a gente tem que ter paciência. A parte que mais demora é só ficar misturando, porque é só jogar todos os ingredientes. E bem saudável, né, Rê? Para quem gosta de comida saudável. É, bem assim, é bem assim, um docinho tranquilo, vai, sabe? Uma coisinha leve, assim, para comer, assim, à tarde, né? Uma coisinha mais... Até levar de lanchinho depois. Às vezes não colocar gengibre, não colocar noz-moscada, só canela. Ou cacau, às vezes, também. Nossa, com cacau deve ficar bom. É, exato, e dá para fazer durante todo o ano. Sim. Você acha que precisa pôr um pouquinho de água? Eu acho que está dando para... Você acha? Então, se você está conseguindo. Está bem tranquilo. Está bem tranquilo. O melhor já é a pessoa certa, que já sabe pôr a mão na massa, já. Vocês não sabem, mas eu treinei em casa. Mentira. Ó, isso mesmo, está perfeito. Ó, você está melhor que eu, até. E eu tive que pôr água em casa. Sério? Aham, quando eu fiz. Eu sempre testo antes. São muitos anos de cozinha, Renata. É, eu sei. Mentira. Gente, é basicamente isso, ficar misturando. Quando a gente achar que dá já a liga de amassar, é quando está no ponto certo. Porque a gente vai fazer umas bolinhas pequenininhas. Está quase. Então, está. Se você achar que precisa de água, você me avisa. O que você acha? Deixa eu ver. Olha, eu acho que... Um pouquinhozinho de água. Dureza, é só eu tentar colocar uma gota aqui sem derramar tudo. Vamos ver. Vê, se melhora um pouco. Que ela já agrega mais fácil. Eu ia falar que você foi bem econômica na água, mas... É bem pouquinho mesmo, né? Porque senão ela encharca. Tem que ser bem devagarzinho mesmo. Eu até coloquei na descrição 5ml, mas até acho que é demais. É bem assim, uma gotinha. Já deu uma diferença. Já, né? Ela já junta, ó lá. Juntou melhor. É, exato. E aí, depois que a gente terminar, enquanto isso, o forno vai pré-aquecendo a 180 graus. E a gente vai colocar numa forma. Como aqui a gente não tem o tempo para ficar esperando ir para o forno, já deixa pré-aquecendo o forno. Pega uma forma, coloca um papel manteiga e a gente vai fazer as bolinhas e colocar na forma. A gente fez com bolinha, mas pode ser também com aquelas forminhas de Natal, sabe? Que você vai cortando o biscoitinho e vai colocando. Uma dica também para o biscoito é não ser muito fino, para dar certo, tá? Estou destruindo a decoração aqui. Não, acontece. Está tudo bem. Acho que foi, Rê. Foi. Vamos fazer umas bolinhas e testar? Ó, agora a gente pega. Na verdade, pode fazer o formato que quiser, tá? Assim, é só uma sugestão, uma bolinha. Tá. Assim, a gente pega, faz as bolinhas. Não faz bolinha muito grande, tá? Porque senão ele fica muito grosso. E a gente coloca assim, deixa eu ver se dá para ver. Fazer aqui mais na frente. E aí a gente amassa assim, para ficar no formatinho... De um sequilinho. De um sequilinho. Tá? E aí, mas assim, pode ser, você pode fazer o que também? Pegar a massa e abrir com aqueles rolos, sabe? De macarrão. Sei, sei. Deixar bem fininho e fazer com os cortadores de Natal. Legal. Ou bolinhas. Que dá o formato, né? É, exatamente. De árvore. Bacana. Enfim. Do que quiser. E aí a gente vai fazendo, coloca na forma com papel manteiga. E leva para assar por 20 minutinhos, tá? E aí pode variar o formato. Dá para fazer mais assim, cilíndrico, mais tipo um palitinho. Usar a criatividade. É. E fica super gostoso. Quando vai para o forno fica um cheiro maravilhoso na casa. Se quiser fazer mais um, eu trouxe um pronto. Para você provar. Olha só. É, que essa é a parte boa. Cadê? Eu já vou parar de mexer para comer então. Se quiser tirar a luvinha, eu pego ali para você. Depois da bagunça que eu fiz na bancada. Não. Ah, ótimo. Não tem bagunça não. Quando a gente vai para a cozinha tem bagunça. Senão não tem graça. Ó. Deixa eu mostrar para vocês como que ele fica. Depois de assado os 20 minutinhos. Bonito, hein, Rê? Ficou, né? Ficou legal. Ó. E aí vocês fazem o formatinho que vocês acharem melhor. Posso? Pode. Pode tirar a máscara se quiser. É, eu vou ter que tirar. Tira. Ele não fica tipo um cookie, tá? Porque é biscoitinho. Então ele fica mais molinho por dentro mesmo, tá? Não é tipo crocante igual ao cookie. Muito bom. E depois, eu não sei a sua impressão, depois você me conta. Quando eu comi, ele fica... Depois começa a dar o sabor. Você começa a sentir o gengibre, a canela. Começa a dar aquele gostinho. O tempero vem no fim. Isso. Uma delícia. E aí é uma coisinha bem prática. Muito bom, muito bom. Gostou? Dá para passar debaixo da bancada? Dá para chamar o... Começa a apertar, né? Eu quero isso agora um dia. Ai, que bom que você gostou. Feliz. É uma receitinha super fácil. Muito bom. Rápida, né? Que a gente pode fazer durante todo o ano. Mas foi mais com esses temperos natalinos, assim, para simbolizar essa data, né? Tão especial. Que a gente está... Que o nosso programa está passando nessa noite tão especial. Então a gente aproveita, né? E enriquece mais a noite de todo mundo. Sem dúvida. É uma chance realmente de agregar toda a família e ter delícias depois na hora da ceia. Com certeza. Com certeza. Para aquele... Para a tarde, né? Do dia seguinte. Sim. Então, façam em casa, mandem fotos, postem com a hashtag momento de acolher, que a gente vai ficar muito feliz de ver. Tá? Então eu queria te agradecer muito pela sua participação. Eu que agradeço. Por todo o seu trabalho, que eu sei que os fisioterapeutas têm papel importantíssimo sempre e não só nessa época, no ano inteiro. Sim. Né? Então, obrigada por tudo e obrigada por estar aqui comigo nessa data tão especial. Que isso. Eu que agradeço muito o convite mesmo, de verdade. Quero agradecer a todos os profissionais da saúde que estiveram na linha de frente novamente. Aos meus colegas fisioterapeutas que tanto fizeram e que tanto lutaram e estão lutando ainda. Como eu disse, não só os fisioterapeutas, mas toda a equipe que está realmente lutando para a gente vencer essa pandemia aí. Com certeza. E muito obrigado novamente, agradeço muito o convite. Imagina, eu que agradeço. De verdade, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Gente, então, Feliz Natal para todo mundo. Que todo mundo esteja com muita saúde, perto das pessoas que ama, podendo comemorar essa data. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigada. 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 Obrigada.